O PIX está prestes a completar um ano de operações plenas. O marco será comemorado no dia 16 de novembro e alguns dados do Banco Central mostram o crescimento no uso da plataforma, que já se consolidou no sistema bancário brasileiro. De acordo com números oficiais, o sistema de pagamento instantâneo, que tinha em novembro do ano passado 13 milhões e 100 mil pessoas físicas como usuários, já registrava em setembro deste ano 101 milhões e 300 mil clientes pessoas físicas. Já a quantidade de empresas clientes saltou de pouco mais de 1 milhão e 100 mil para 7 milhões e 600 mil no mesmo período. Foram 33 milhões e meio de transações realizadas por pessoas físicas e jurídicas no primeiro mês de operações, quando o valor transferido beirou 30 milhões de reais. Em setembro, o total de transações no mês superou 1 bilhão e 40 milhões e o valor movimentado chegou a 559 milhões de reais. Dados do Banco Central mostram também que os usuários do PIX já movimentaram 1 trilhão e 600 bilhões de reais em mais de 2 bilhões e 400 milhões de transações até agosto deste ano. As transferências pelo novo sistema já superam as de TED e DOC. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostra que o PIX já é o segundo meio de pagamento mais usado pelo brasileiro nas contas à vista. Já deixou para trás os cartões de débito e de crédito e perde apenas para o dinheiro. Da Rádio 2, Milena Abreu.